Rádio Fatos, a notícia sempre em primeira mão. Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. Rádio Fatos, você ligado na informação. O mundo registra uma redução de quase metade no preço do barril de petróleo nos últimos seis meses. Nos Estados Unidos, no Canadá e em outros países mais sérios, os preços dos combustíveis nas bombas acompanharam a redução de preço. No Brasil, o governo aumentou o preço dos combustíveis em verdadeira afronta à população. Será que tem justificativa para isso, Alamar Regis? Que futuro pode ter um país cujos governantes fazem questão de afrontar a população com atitudes contraditórias e prejudiciais a ela? Vejam só que coisa mais impressionante. O mundo inteiro registra uma redução bem significativa no preço do petróleo. De forma tão marcante, que o barril está custando hoje menos da metade do que custava há seis meses. Foi registrado hoje o barril a 45 dólares, quando custava 100 dólares, mais que o dobro, em julho de 2014. Pela lógica, o que se poderia esperar em decorrência disto? Que os produtos derivados do petróleo acompanhassem esta redução de preços da sua matéria-prima, não é verdade? Não é justo? Foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Em setembro, o preço do galão da gasolina lá estava na faixa de 2,90 a 3,20 dólares. Para quem não sabe, lá a gasolina não é cobrada por litro como aqui no Brasil, e sim por galão, que é uma medida que corresponde a pouco mais de 3,6 litros aqui. Pois bem, o preço lá, que custava na média de 3 dólares o galão, hoje está sendo vendido na faixa de 1,90 dólares, em média. Mais ou menos 2 dólares. No Canadá está acontecendo a mesma coisa. Na Europa também. E aqui no Brasil, como é que está? Já que somos o país que pratica uma política cínica, mau caráter e que adora extorquir o povo, a gasolina aqui não diminuiu, não. E nem se manteve no mesmo preço. Ela simplesmente aumentou. Sim, gente. A gasolina diminuiu no mundo inteiro, acompanhando a redução do preço do petróleo, para menos da metade. Aqui no Brasil, para variar, aumentou. Se o trigo tivesse uma redução de 50% do seu preço, obviamente o pão teria que ter redução do preço. Isso é lógica, isso é matemática. Por que o governo brasileiro foi tão perverso para com o povo brasileiro, aumentando o preço dos combustíveis quando o mundo reduziu? Toda pessoa bem informada sabe que aumento de preços de combustíveis implica em aumento de preços da maioria dos produtos que o povo consome. Por que todos eles são transportados por veículos que consomem derivados de petróleo, como gasolina, diesel e carosene? Os fretes ficam mais caros e esses preços são repassados para os produtos. As passagens aéreas e de transportes públicos ficam mais caras, porque os aviões e os ônibus consomem combustíveis. Por que essa perversidade com o povo brasileiro? Será que estão querendo recuperar o dinheiro roubado da Petrobras, a custa de roubo praticado no bolso do povo? Por que não instituem urgentemente uma lei para manter os ladrões na cadeia por no mínimo 30 anos, caso não devolvam o dinheiro que roubaram? Chamar o atual regime do Brasil de safado, sem vergonha, desprovido, de vergonha na cara e cínico não é falar mal do país, não. Porque o país merece todo o sentimento pátrio de todos nós. É constatar um fato que o mundo inteiro está vendo. O senador Pedro Simón diz na revista Veja desta semana que o Congresso não tem capacidade para mudar nada neste país. E que só a manifestação popular pode mudar alguma coisa. Que tal a gente começar hoje mesmo? A edição desta quarta-feira do Jornal Radio Fatos termina aqui. Forte abraço a todos e o nosso muito obrigado pela audiência. Pois é, teremos um novo encontro amanhã, quinta-feira, neste mesmo horário, para deixar você bem informado com as principais notícias do dia. Até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Radio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.